CBN em Pauta, com Edir Viegas. Bom dia, Edir. Bom dia, Dani. Tudo bem com você? Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. E hoje nós estamos novamente aqui na CBN para trazer mais um assunto que demonstra necessidade de o poder público em geral, em especial a Prefeitura de Campo Grande, de dar transparência às suas ações. Vamos falar hoje sobre o Programa de Inclusão Social, o PROINC, criado pelo prefeito Marquinhos Strad em setembro de 2019. O que estabelece esse programa? Ele tem o objetivo de promover a inclusão social e profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade, de 18 a 70 anos de idade, que eventualmente não tem outros benefícios, como Bolsa Família, essas coisas. O que tem de vantagem para quem entra nesse programa? Analisadas toda a questão social, ela tem direito a vale-transporte, alimentação, cesta básica, décimo terceiro salário, cursos profissionalizantes e além de ser contratado com um salário mínimo para trabalhar na estrutura da Prefeitura de Campo Grande, ou seja, no gabinete, nas secretarias, enfim. Aí tem essas regras. O que acontece? Hoje, ninguém sabe quantas pessoas estão nesse programa, quais são essas pessoas, quanto elas recebem e quanto isso custa para o município. Só para se ter uma ideia, em abril de 2020, quando o programa foi criado, era oferecido um total de 2.244 vagas. Como é que se chega a esse número? A lei estabelece que o número máximo de beneficiados teria de ser 9% do total de servidores públicos que existe hoje em âmbito municipal, entre contratados, entre comissionados, efetivos e também terceirizados. Chegou-se então esse total de 2.244 vagas. Já naquela época, já estava extrapolado em 200 vagas esse número. Ou seja, já estava sobrando gente. A lei já não vinha sendo cumprida extrapolando-se as vagas. Está certo, é um programa social de largo alcance, no nosso entendimento, precisa existir, mas tem que ter transparência. Em função dessa falta de transparência, nós não sabemos o que custa esse programa hoje. Na época custava R$ 3.600.000 ao mês. Em 2020, hoje não sabemos quanto está. Não sabemos quantas pessoas estão envolvidas. Não sabemos quantos servidores estão envolvidos nesse programa. Se transformou, portanto, o ProInc em uma caixa preta. A gente recebe informações das mais absurdas de uso político desse programa. Mas são informações que nós estamos tentando levantar, mas que temos uma dificuldade em função dessa caixa preta que se transformou para o ProInc. Só para se ter uma ideia da relevância desse tema, quando foi criado, a Câmara Municipal criou um dispositivo em lei, uma emenda à lei municipal que criou o programa, estabelecendo que deveriam ser divulgadas, publicadas a listagem dos servidores envolvidos no programa, com o objetivo também de se tornar transparente a lista de beneficiados. O prefeito Marquinhos Strader vetou esse trecho da lei. Agora, por quê? A explicação dele é a mais estapafúrdia que você pode imaginar. Na época ele disse que, caso fosse divulgada a relação, isso geraria custos para o município. Eu pergunto, que custos? Para a publicação? Mais, que a publicação iria expor os beneficiários. Gente, transparência no serviço público não é uma opção do prefeito, nem de qualquer gestor. É uma obrigação. Tem que publicar e pronto, acabou. Não existe esse argumento. Tanto é verdade que esse argumento fragilíssimo usado pelo prefeito foi derrubado. A Câmara derrubou o veto e a lei foi promulgada. Chegamos hoje na seguinte situação. A lei simplesmente não está sendo cumprida. Ninguém sabe quantos estão no ProInc, quantos servidores atendem o ProInc, o que isso gera de custo. E aí a gente faz aqui um apelo para o Tribunal de Contas, que nós vamos entrar em contato, inclusive, para indagar o Tribunal de Contas, se ele recebe na prestação de contas da Prefeitura, essa relação, o custo disso. A Câmara Municipal, por sua vez, também, que foi justamente quem promulgou a lei, que ela foi vetada pelo prefeito, a Câmara derrubou o veto e promulgou. A Câmara também deveria estar acompanhando isso, cobrando o cumprimento da lei. É um absurdo você imaginar que o prefeito descumpre uma lei municipal criada pela Câmara. Então, qual é o papel da Câmara nesse contexto? Vamos indagar isso. Mas, esse segredo, essa caixa preta em que se transformou o ProInc, qual é o objetivo disso estar sendo tratado dessa forma? Será que isso vai fazer diferença nessa eleição? A pergunta, então, fica para as autoridades, Ministério Público, Estadual, Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores. O momento é grave. E a transparência não tem que ser exceção, não. Tem que ser regra, seguida por todos. Edir Viegas participando aqui com a gente, dentro da coluna CBN em pauta. Edir, obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado a todos. E valeu pela audiência aqui do programa. Bom dia. Bom dia. 10 horas e 21 minutos em Mato Grosso do Sul.